E até a próxima terça-feira, dia 7 de janeiro, e também entre os dias 17 a 22 de janeiro, está proibida a captura, o transporte e a comercialização do caranguejo-sá, que é encontrado em zonas costeiras, como manguezais e estuários. A medida tomada em conjunto pelos Ministérios da Pesca, Aquicultura e Meio Ambiente abrange o Pará e todos os estados do Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.